Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, estou de volta e a gente vai construir, né, continuar construindo o nosso aplicativo de lista de filmes favoritos. Bom, no vídeo passado a gente tinha terminado essa parte de criar a tela home do nosso aplicativo, a gente colocou ali um text input, né, para poder mostrar o nosso primeiro input. A gente instalou também algumas bibliotecas que a gente vai precisar, como biblioteca de storage, biblioteca para poder colocar ícone, enfim, biblioteca para SVG também, tá? E no vídeo de hoje a gente vai dar segmento aqui, vamos fazer mais uns 20 minutos de aula, tá? Para a gente poder construir, né, tentar terminar de construir essa interface aqui da home, tá? Mas antes da gente partir para essa parte aqui de construir diretamente a home, a gente precisa de duas, na verdade três coisas antes. Primeiro a gente precisa criar uma pasta aqui para poder ser o serviço de conexão com a API do TMDB, tá? Daqui a pouco eu vou abrir o site do TMDB para vocês, poder dar uma olhada lá como que a gente precisa fazer. Então aqui a gente vai criar uma pasta chamada services, tá? Dentro dessa pasta services a gente vai criar o nosso arquivo api.ts E aqui dentro a gente vai começar importando o Axios que a gente instalou na aula passada, tá? Então a gente importa import Axios from Axios, beleza? E aqui a gente vai exportar uma variável chamada API, tá? Essa API ela vai receber o Axios.create E aqui a gente vai passar a URL, né, a base URL que vai ser repetida em todas as requisições da nossa API, tá? Bom, para a gente poder saber qual a base URL que a gente precisa acessar, né, a gente vai fazer, a gente vai precisar fazer o seguinte. A gente vai lá na API, no site da API do TMDB. Eu vou deixar o link diretamente para essa página aqui, tá? E aí você vai cair numa telinha para você criar a conta, você vai criar a conta e depois você vai ser redirecionado diretamente para essa tela para que você possa criar a sua chave de API, né? E a gente conseguir pegar a URL para poder fazer as consultas, tá bom? Chegando aqui nessa parte, a gente vai ter várias configurações aqui e aqui abaixo a gente tem a configuração de API, tá? Ele vai fornecer para você uma chave de API e também vai te dar um exemplo de requisição e também vai te dar um token de leitura. O que é importante aqui para a gente é essas duas partes, a chave de API e o exemplo de requisição, tá? Então o que a gente precisa fazer? A gente vai copiar esse exemplo aqui da chave do API, tá? Não tenta copiar essa minha, tá? Provavelmente essa minha quando eu terminar de gravar o vídeo ela já não vai estar mais funcionando porque eu vou excluir. Mas você cria a sua aí, tá bom? Para poder utilizar. Então aqui depois que você copiou, na verdade antes de a gente copiar a chave de API, vamos copiar esse exemplo de requisição. A gente precisa copiar isso daqui até a parte 3, tá? Então copia isso, vamos voltar aqui, colocamos no base URL, essa é a nossa base URL, né? A URL que vai ser repetida em todas as requisições. E a gente vai passar alguns parâmetros, né? Bom, se a gente bem observar aqui no site do TMDB, ele passa alguns parâmetros. Um deles é chamado API Key, que é a chave que a gente precisa, né? A chave da nossa API. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar esse API Key aqui, copia ele, tá? Leva para a aplicação. Aqui dentro dos parâmetros você vai colocar API Key e na frente a gente vai passar a nossa chave de API. No caso, que é essa chave aqui. Copia, cola aqui, pronto. E agora a gente precisa passar também a linguagem que a gente quer que os filmes sejam retornados. Como essa API é uma API em inglês, os filmes serão retornados em inglês. Para a gente poder ter em português, a gente precisa passar uma propriedade, um parâmetro aqui chamado de Language. Então, língua. E aqui a gente passa, entre aspas, PT-BR em maiúsculo, tá? E esse BR aqui precisa ficar em maiúsculo, tá bom? E aqui logo abaixo a gente pode inserir se a gente quer conteúdo adulto também na listagem de filmes. Eu vou colocar para não precisar listar conteúdo adulto na listagem de filmes, tá? Então, adulto. Aqui a gente coloca como false. Muito bem, a nossa base URL, ela está completa. Agora a gente pode voltar, mostrar o nosso aplicativo aqui e começar a construir algumas coisas lá da nossa interface, tá? Beleza, né? Se a gente observar aqui no nosso layout, a gente pode perceber que uma coisa vai ser repetida basicamente em todas as telas, né? Que é esse card onde mostra a imagem do filme, né? E é literalmente esse card aqui. E o que a gente precisa fazer é criar esse card em um componente separado para que a gente possa reutilizar ele sempre que precisar, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai voltar aqui na nossa aplicação. Vou fechar todas essas pastas aqui. Vamos criar uma pasta nova chamada de Components. Dentro dessa pasta, a gente vai criar o nosso primeiro componente, que é o componente de Card Moves. Dentro de Card Moves, a gente vai criar o nosso arquivo index.tsx. E a gente também vai criar o nosso arquivo styles.tsx, tá? Aqui dentro desse nosso index.tsx, a gente vai começar fazendo aquilo que a gente sempre faz, né? Exportar uma função com o nome do nosso componente, que é Card. Aqui de dentro, a gente pode começar colocando uma view vazia, só para a gente poder ter algo em tela, tá? Então, vem, a gente coloca uma view que vem lá de dentro do react.net. Ele está importando diretamente do react.net.types, não sei porquê, mas tudo bem. Vamos apagar ali. Termina a view. E agora a gente coloca um texto. E esse texto a gente coloca Card. Beleza, a gente já tem esse Card aqui pronto. Agora a gente pode voltar lá para a nossa interface, né? Para a nossa home e continuar o que a gente precisa lá, tá? Aqui na nossa home, a gente precisa fazer duas coisas, tá? Mais coisas, na verdade. Mas as primeiras delas é a gente terminar de estilizar esse text input aqui. Colocar um ícone aqui, né? Se a gente observar no layout, ele tem um íconezinho de busca bem aqui, né? E a parte aqui do search é um pouquinho mais jogada para a direita, né? Não é tão grudado na esquerda, tá? Desculpa. Então, a gente vai fazer isso, tá? Vamos vir aqui no nosso text input. E como a gente instalou aquela biblioteca chamada Forthos Icon, né? Se a gente olhar aqui, ó. Forthos ReactNet, na verdade. Essa biblioteca serve para a gente poder buscar ícones, né? A gente pode colocar ícones e eles vão vir como componentes no React, tá? E para isso, a gente vai colocar um componente chamado de... Chamado de... Bom, a pronúncia é um pouco complicada e eu não vou me arriscar a pronunciar essa palavra aqui. Mas vocês copiem aí da forma que eu estou escrevendo aqui, ó. Mas a gente... É... Magnif Glass Plus, né? Pode colocar só o Glass. Beleza? Fechou esse componente aqui. Vamos dar um save. Voltamos na nossa aplicação. E não apareceu nada porque a gente não deu nenhuma cor para ele ainda, né? Mas vamos colocar aqui uma cor para ele de... Color... De FFF, tá? Branco. E a gente vai dar um size também. Que pode ser de 25. Vamos ver. Não precisa dessa vírgula aqui. Show. E agora a gente pode passar também, né? O weight dele, né? A largura que ele vai ser exibida, tá? E eu vou passar como sendo light. Passar. Light. Show. Ele não apareceu ainda, mas já já vai aparecer. Vou até recarregar o nosso aplicativo aqui. Enquanto ele vai recarregando, a gente vai passar alguns estilos para a nossa aplicação, tá? Inclusive, eu vou pegar esse style aqui, né? Do componente input. Vou colocar aqui e vou passar para ele... Na verdade, não copiou, né? Vou copiar isso daqui. Copia. E eu vou passar aqui no nosso text input um estilo chamado de input. Beleza. Show. Terminou aqui. E agora, a gente precisa passar algumas estilizações para esse nosso componente, tá? Tanto para o componente de input quanto para o container, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir esse container aqui. Então, abre. Aqui no nosso container de input, a gente vai fazer o seguinte. Vamos alinhar todos os itens ao centro, tá? Então, ally itens. A gente pode colocar de centro. E vamos passar também um justify content de center. Na verdade, o justify content de center, a gente não vai passar de center. Vamos colocar de space between, que é um do lado e um de cada lado, né? Bom, pessoal. Depois de você ter executado o projeto, provavelmente você vai se deparar com esse erro aqui, que aconteceu no meu projeto também, tá? Inclusive, eu tive que mudar de PC aqui, que tinha travado tudo. Mas, tudo bem. Então, depois de a gente ter modificado tudo aqui no nosso projeto, ele vai dar esse erro aqui, falando para a gente sobre um erro referente a SVG, né? Se a gente lembrar, a gente utilizou esse ícone aqui, que vem lá da biblioteca React Native Phosphor Icon, né? Então, como a gente está utilizando esse ícone, a gente precisa utilizar algumas configurações para que o React Native consiga entender esse componente, que é um SVG, na verdade, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Aqui no container de input, eu não adicionei nada, tá? Eu só coloquei um ally item de center e um justify content de space between, tá bom? Então, para a gente se ambientuar no mesmo lugar, a gente vai fazer o seguinte. Nesse arquivo aqui, metro.config.js, a gente vai precisar pegar umas configurações. Eu vou deixar essas configurações aqui para vocês no link da descrição, tá? Para que vocês possam copiar. Ou vocês podem pausar o vídeo, tá? E colocar exatamente como está aqui, tá bom? A gente vai precisar fazer algumas coisas também aqui dentro do SIC. A gente vai criar uma passinha chamada arroba types. Dentro dessa pasta, a gente vai colocar uma configuração específica para o SVG, tá? Então, vamos colocar svg.d.ts, né? Que é uma tipagem para o SVG. Essa tipagem eu também não decorei, mas eu vou deixar na descrição para que vocês possam acessar. Eu tenho um outro projeto aqui, que na verdade é esse projeto que a gente está acordando, só que ele já está pronto. Eu vou pegar essa configuração que a gente fez lá e vamos passar para cá para que a gente possa utilizar, tá bom? Então, vamos pegar aqui agora. Vamos levar aqui para o S-Code. Beleza. Agora sim, a gente já adicionou todas essas configurações. Agora a gente precisa só vir aqui no nosso app.json e passar umas configurações aqui para cá também, tá? Então, novamente, eu vou lá no projeto que a gente já tem pronto. Vou pegar essas configurações que já estão lá para que a gente possa não perder muito tempo, tá? Então, app.json e vou deixar essas configurações aqui. Copia, vem para cá, aqui depois desse show. Então, são essas configurações que a gente vai precisar, tá? Por enquanto, é só. Agora, o que a gente faz? A gente para o projeto, tá? Dá um stop aqui e executa novamente. Vamos esperar ele terminar de executar. Aqui ele já até falou um possível erro, né? Ele pediu para a gente poder instalar o SVG nessa versão aqui. Então, vamos pegar isso daqui, copiar. Deixa eu parar novamente o terminal aqui, né? Vamos colar e vamos executar. Tranquilo. Agora ele já terminou. Agora vamos executar o projeto novamente. E vamos esperar ele terminar de executar aqui e vamos ver se o problema foi resolvido. Vamos dar um reload. Ele vai recarregar o projeto. Muito bem, pessoal. Depois de um tempo aqui do meu projeto estar executando, né? Ele carregou e agora sim ele trouxe o ícone para a gente da forma que a gente precisava, né? Se a gente lembrar, ele não estava trazendo o ícone de nenhuma maneira, tá? Mas agora a gente tem o ícone ali e a gente pode começar, né? Terminando as nossas estilizações que a gente estava fazendo, tá? Então, aqui dentro do nosso home, a gente estava estilizando esse nosso container input e esse input aqui também, tá? Então, deixa eu copiar esse input. Vamos ver aqui no nosso arquivo container input, né? E vamos passar esse input aqui para ele poder parar de dar erro lá. Aqui eu vou colocar um flex direction de row, né? Porque como está um acima do outro, eu quero que fique um do lado do outro, né? Então, se a gente for fazer isso, olha só que bacana, né? Ele já jogou um para cá e o outro para lá, né? Muito bom. Agora a gente pode fazer a estilização do próprio input propriamente dito, né? Então, vamos lá. Esse input, ele vai conter uma color, né? A gente pode colocar de FFF, então, hashtag FFF, e ele vai ter um tamanho de 80%, tá? Então, o widget dele vai ser de, eita, widget de 80%. Show, né? Perfeito, aí já colocamos as configurações do widget, tá? E a gente vai agora passar mais algumas configurações ali para o nosso container input. A gente já colocou um padding de 10, mas acho que é só... É, acho que está tranquilo por enquanto, tá? Acho que eu posso colocar só um padding left. Vou colocar aqui um padding left de 10. Só para ele poder dar uma pequena distanciada, acho que eu posso colocar um pouco mais 15. Só para ele não ficar tanto grudado no texto ali, né? Agora ficou showzasse de bola, né? Acho que a gente pode passar aqui também uma cor para esse... Para o placeholder que está aparecendo ali, né? Então, a gente pode passar uma propriedade chamada placeholder textcolor, tá? E aqui a gente pode passar uma cor de FFF. A, E. Agora sim, né? Deu uma melhorada bastante ali no nosso projeto, né? Bom, agora a gente terminou esse input por completo. A gente pode começar fazendo as outras etapas do projeto, né? Então, vamos fazer aqui e vamos fazer o nosso componente ali de card, tá? Esse componente de card também vai ser muito simples, tá? Não tem muita coisa que a gente precisa fazer. Até se a gente lembrar no layout, a única coisa que ele tem é uma imagem e só, né? Então, se a gente voltar aqui no layout, a gente pode ver que o componente de card, ele é só uma única imagem, né? E provavelmente, provavelmente não, em certeza, né? Ele é clicável. Então, a gente precisa clicar em cima dele e a gente é mandado para essa tela aqui, né? De detalhe. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Dentro do card moves, essa nossa view aqui não vai ser view. Vamos colocar como pressable. Esse nosso pressable, ele vai ter dentro dele uma img, né? Que é uma imagem, então, img. Opa! Img. Beleza. Show! E essa nossa img vai ter um source. Aí, eu fiz a importação. Então, vamos importar um source. E dentro desse source, a gente vai receber uma URI, né? Essa URI vai ser a URL que a gente vai ter para poder copiar, para poder mostrar a imagem do pôster do filme, tá? Então, a gente vai ter https, dois pontos, barra, barra, image, barra, tmtb, não é barra não, é ponto org, barra, t, barra, p, barra, w500, tá? E logo na frente, a gente vai ter a variável que vai conter o id do pôster, tá? Então, o id do pôster na tmtb, ele funciona dessa seguinte forma, tá? Então, muito bem. A gente tem isso aqui. Agora, a gente precisa passar as propriedades que esse componente vai receber, que vai ser o id e o pôster do filme, tá? Então, logo aqui em cima, a gente já vai começar criando uma interface, a gente pode chamar ela de move. Essa interface, ela vai conter um id, que é um número, na verdade. E a gente vai ter um pôster, pôster, underline, path. Também, aqui é um string. E, abaixo, a gente vai ter uma outra interface, chamada de props. Essa interface vai ter um data, esse data é move. Eita, do tipo move. E a gente vai ter um on press, que é a função de pressionamento, que ela pode ser opcional. E ela vai retornar uma função vazia, tá? Beleza. Agora que a gente fez isso aqui, a gente pode fazer com que o nosso componente receba essas propriedades. Então, eu quero o nosso data e quero também todas as outras propriedades que os componentes de pressionamento, né? Que esse pressable recebe também. Então, eu passo um rest aqui e passo também o tipo, que é o nosso props. Esse rest aqui a gente vai utilizar diretamente aqui no nosso pressable, tá? Então, vamos passar ele aqui. Tranquilo. E agora, a gente passa aqui para o nosso poster path. A gente vai passar um data.posterpath. Tranquilo. Agora a gente fez isso. Basta a gente colocar um estilo. Então, vamos passar um styles, que vai ser styles.cardImage, tá? Beleza. E a mesma coisa a gente vai fazer para o nosso pressable também, né? Só que ao invés de ser cardImage, a gente vai passar card... Ups, ficou maiúsculo aqui, não tem problema. Então, troca aqui para minúsculo também. Tranquilo, né? Agora a gente precisa criar todas as estilizações aqui nesse nosso arquivo styles.ts. Aqui, a gente faz o seguinte. Vamos começar exportando uma const styles, que vai receber o stylesheet. É só que está a estilizações com S maiúsculo. E lá de dentro do react-native.create. E esse nosso create vai receber ali o nosso cardImage. E também a gente vai ter o nosso cardMove, né? Então, vamos passar aqui. CardMove. Beleza. A gente fez isso. Eu vou importar essa variável aqui agora, né? Dentro desse nosso componente. Aqui. Show. E aqui, agora a gente pode começar fazendo as estilizações, tá? Eu vou passar algumas estilizações para ele aqui no nosso cardImage. Que vai ser a altura da imagem vai ser de 100. A largura, na verdade, a largura de 100, né? E a altura de 145. Então, 145. E o borderRadius que a gente vai ter aqui vai ser de 15, tá? Aqui no nosso cardMove, a gente vai passar um width de 100. A altura também de 100. E a altura também de 100. E a largura, o borderRadius de isso aqui também, tá? E agora a gente pode passar um margem top. Um top não, né? Vamos passar um margem horizontal de 5, tá? E vamos passar um margem bottom de 10. E a gente também vai dar a cor para esse nosso cardMove, tá? Isso é bacana porque no momento em que o filme estiver carregando, ele vai aparecer esse card, né? E já vai dar aquela sensação para o usuário de que tem alguma coisa ali carregando, tá? Então, isso é muito bom, tá? Tranquilo. A gente já terminou essa parte aqui agora. E agora a gente pode voltar aqui nas nossas screens, vir aqui na nossa home e começar colocando aqui de fato a lógica para que o filme possa aparecer, né? E para isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui abaixo desse nosso container input, a gente vai fazer uma nova view, tá? E dentro dessa view, a gente vai utilizar um componente chamado flat list, tá? Esse flat list é muito massa porque a gente pode fazer várias operações dentro dele. Inclusive, uma das operações que a gente vai fazer é o scroll infinito, né? Quanto mais a pessoa vai rolando o scroll dos filmes para baixo, vai carregando mais e mais filmes, né? Isso é massa e vocês vão gostar. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tá? Então, vamos lá. Agora que a gente fez isso daqui, a gente precisa... Acho que a gente terminou todas as estilizações aqui. A gente só precisa fazer o seguinte. Vamos criar a função para renderizar os filmes, né? Já em primeira mão para a gente poder já ficar observando esses filmes aqui, né? E aqui a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar um estado. Esse estado eu vou chamar ele de movies. Vamos colocar discovery.moves.set.discovery.moves. E vai vindo aí os state. Bom, esse discovery.moves, ele é um array, né? Uma array de informações. Então, a gente vai passar algumas informações para esse nosso array que a gente quer que a API retorne para a gente. Então, vamos criar uma interface aqui, chamada de move. Essa interface vai ter um ID, que é um número, tá? Então, number. Essa interface também vai ter um title, que é um string. Vai ter um poster. Underline path. Esse post também é um string. E a gente vai ter um overview, tá? Que também é uma string. Aqui, eu posso passar aqui na tipagem do meu useState, como sendo o nosso moves, que é um array, tá? Tranquilo. E agora a gente pode fazer a requisição lá para a nossa API, para a gente poder trazer os dados, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar a função que faz a requisição, tá? Essa função a gente pode criar dessa forma assim mesmo, tá? Então, a gente vai dar o nome dela de loadMoryData. Essa é uma função que vai ser assíncrona, porque a gente precisa aguardar a requisição terminar, né? E aqui dentro, a gente vai ter um constResponse. Vai ser bawait. E aqui a gente pega a nossa API.get. E aqui a gente vai passar a URL do filme. Então, vai ser move barra popular. Essa URL que eu não tirei da minha cabeça, tá? Eu pego essa URL lá da API, do TMDB. Então, eu já li muito lá na API, tá? Então, eu acabei decorando isso daqui. Mas, assim, se você tiver dúvida, a API está lá e você fica observando o que precisar lá, tá? Não se acanhe a olhar a documentação. Não fique só observando o que eu faço aqui, tá? Então, aqui a gente vai pegar o nosso response.data.results, tá? Então... Beleza. Agora que a gente tem isso daqui, essa nossa variável já contém a listagem de filmes, tá? Mas, para a gente poder fazer isso, a gente precisa executar isso daqui no useEffect, né? No momento em que a aplicação for carregada, a gente precisa trazer esses dados para a tela, né? Para já ser preenchido ali os filmes populares, tá? Então, aqui eu passo esse nosso lowering mode data para cá, para o nosso useEffect. Tranquilo, né? Agora que a gente fez isso daqui, a gente pode passar todos esses dados que a gente tem lá para o nosso card, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha só. Então, dentro aqui do nosso flat list, a gente vai passar algumas configurações para ele, tá? A primeira configuração que a gente precisa passar é quais são os dados que eu quero renderizar. Então, a gente passa esse data e aqui a gente passa o nosso discovery movies, tá? Aqui eu preciso falar para ele qual a quantidade de colunas que eu quero que seja renderizada na minha aplicação. Aqui a gente vai passar como três, tá? E logo abaixo a gente vai passar um componente chamado renderItem e dentro desse renderItem, a gente vai renderizar o item que a gente quer que seja mostrado em tela, tá? Então, se a gente bem lembrar, a gente criou um componente chamado de cardMovies, né? E esse nosso cardMovies, ele recebe uma propriedade chamada data e essa propriedade a gente pode passar o item.item, que são os dados do filme, tá? E olha só, né? Ele começou, dá erro, mas tudo bem, não se preocupe aqui agora. E a gente pode passar também, né, um onPress. Na verdade, vamos deixar para passar o onPress depois, tá bom? Logo abaixo a gente pode passar mais algumas configurações também, como por exemplo, se eu quero barra de rolagem, tá? Então eu vou falar aqui, eu não quero, então vamos passar show, vertical indicator, vamos passar como false, para não aparecer a barrinha de rolagem aqui do lado, tá? E é isso, tá? A gente meio que finalizou essa parte aqui. A gente só pode passar mais algumas configurações aqui sobre o conteúdo, então, content container style. style, a gente vai passar um padding de 35 e vamos passar também um padding bottom de 100. Beleza, né? A nossa aplicação está funcionando, vou reiniciar o meu app aqui, para que ele faça a chamada para a API e traga o filme já sendo listado aqui para a gente, tá? Vamos esperar uns dois minutinhos enquanto o app está sendo carregado, né? Ele não mostrou nada em tela, não deu erro em lugar nenhum, né? Muito estranho, era para ter aparecido aqui em tela. Bom, pessoal, depois de alguns minutos, estou observando o que eu tinha feito de errado, eu até modifiquei algumas coisas aqui, mas, na verdade, a gente descobre que o erro é o que a gente menos espera, né? Na verdade, não tinha nenhum erro, tá? O erro era a minha burrice na hora de chamar a função, eu não estava colocando os parênteses aqui, né? Então, a função não estava sendo chamada, né? Mas agora, olha só, a gente já conseguiu trazer os filmes aqui, né? O layout, ele ficou um pouco bugado, né? Já vamos corrigir isso daqui. Eu acho que, provavelmente, esse nosso margem write aqui que eu estou colocando nesse nosso container, tá? Então, eu vou até vir aqui no nosso componente de card. Vamos ver aqui o que eu estou colocando de padding horizontal. Eu não sei se é esse daqui. Não, não é esse. Tá, né? Tem alguma coisa acontecendo. Vamos observar onde que... Por que que está acontecendo essa margem aqui, que não era para estar acontecendo. Deve ser aqui no nosso card de... Nosso home. Muito bem, pessoal. Depois de alguns minutos observando aqui para ver o que foi que aconteceu com a nossa aplicação, que o layout dela deu uma quebrada, eu descobri o problema, tá? E o problema estava aqui nesse nosso container do input. Do input não, no container da tela home, tá? Ele tinha um padding, né? Que estava alocado diretamente nesse container, que fazia com que o layout ficasse jogado para o lado, né? Então, eu removi esse padding daqui, criei uma nova view chamada header, envolvi somente o text e o view com o container input, tá? E agora o layout, ele acabou de resolver esse problema aí de estar jogando para o lado, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente já conseguiu integrar com a API do TMDB e já fazer as primeiras buscas dos filmes aqui, tá? Então, basicamente, na próxima aula, a gente vai fazer o scroll infinito e também a buscagem de filme aqui, né? Digitando, tá? Então, basicamente, é isso que a gente tinha para a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Hoje deu alguns probleminhas, mas é normal, né? O desenvolvimento é composto por problemas. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Tchau.